o salve galera Roberto na área tudo bem com vocês então começando mais um vídeo hoje o tão esperado vídeo né vocês queriam que eu lavasse a Pajeiro tá aqui estamos lavando a Pajeirona hoje hein estamos na beca meio estranha aí por causa do sol tá quente para caramba mas estamos aí vídeozão para vocês time labs monstro e valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 E aí